Música Esse evento, pra mim, serve como se fosse mais É arrumar técnica, arrumar ritmo, arrumar tempo Então é todo um preparo E também é bom em questão de incentivo Para as pessoas também que estão começando Música Foi mais um treino pra mim entrar no circuito brasileiro Esse ano eu estou estreando na categoria profissional E é isso aí, vamos continuar com os treinos E bola pra frente, vamos lá Música Música